Mas o asfalto quente ou o asfalto normal? Quero descobrir alguma coisa. Só que eles estão querendo descobrir da maneira certa. Bora, rapaziada. Bora, né? Tem que colocar o mirão. Tem que colocar lá. Tirem super traficantes. Pode ir se adiantando ou vai esperar o guia? Não, já pega a primeira direita. A primeira direita tu pega a reta. POP! 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 Mano, alguém pode me adiantar o que está acontecendo? Cara, eu também não sei, velho. Qual é a situação da tromba? Não sei ainda, velho. Não sei, velho. Eu anotei tudo aqui na planilha. Por favor. Caramba, tem uma reunião. Cara, abaixa isso aí. Abaixa isso aí que eu estou assustado. Caramba, você está no corte legal de armas. Mano, espera. A gente está voltando para o mesmo lugar que mandaram voltar. Cara, eu estou indo onde você marcou. Que ponto é isso? Ai, eu estou voltando para o mesmo lugar. Mano, não é lugar diferente. Cara, você marcou aqui, meu. Cara, então volta, volta. Aqui é prefeitura, não é indústria. Tá certo, tá certo. Mano, pega a direita e vai na marcação. Vai. Para, para leigo, mano. Meu Deus. O piloto ainda leva essas coisas, né, mano? Você deu fuguinha do outro carro? Ah, fuga. E sabe o que é o foda? Que agora a gente vai ter que contar para a galera onde que a gente está. Não vai adiantar nada ter vindo na frente, mano. Eles estão esperando aqui ninguém. Eles estão esperando aqui ninguém. Nenhum fumação. Cara, ele tem rádio para quê? Me fala. Mano. Manda um sinal de fumaça aqui, ó. Vamos fazer uma fogueira para mim. É o fogueira. Que isso, ninja? Está bem? Está bem, irmão? Ai, minha cabeça, meu. Ai, nossa, ninja. Não, eu estou bem. Vocês estão bem? Eu percebi mesmo. Estou bem, bem. E você? Eu vou parar na sombra aqui. Pô, bem. Ali o guarda-sol para a gente ficar na sombra, bem. Debaixo da gruta. Vai na gruta. Eu vou para baixo da gruta aqui. Aí se a maré subir. Se a maré subir, meu. Não, mas esse horário ainda não sobe, não. 13h22. Sobe lá para 19h, 18h, por aí. E eu vi hoje que ali a lua está minguante também. Você acha que a lua interfere no nível da água, velho? É confirmed. Cara, é só, tipo assim, quanto mais gelo vai derreter e a maré vai subir, entendeu? Tá, mas por que que a lua interfere nisso, velho? Mano, eu não sei explicar. Não sei explicar, mas é verdade. Eu tenho, eu tenho um ponto sem nó. A lua, ó, quando tá sol, tá quente, certo? Caralho, você tá de cropped com a barriga toda peluda, mano. É o estilo, mano. Caralho. Cadê teu perdão? Cadê teu perdão da Mecha Boys? Você não me abençoou? Claro que abençoe. Da Mecha Boys? Então tem que ir lá comprar. Ó, quando tá sol, tá quente, certo? Ah, meu. E aí as moléculas da água, elas estão juntas. Ah. Quando fica de noite, esfria. Ah. Aí as moléculas da água, elas relaxam, entendeu? Então elas ficam maiores e o nível da água sobe. Mais exatadinho, por que quando a lua minguante o mar fica agitado e a lua cheia o mar fica calmo? Porque a lua cheia não faz barulho. A lua minguante mia e aí o mar assusta e fica todo movimentado. Calma um pouco, mano. Você não sabe, né? Cara, isso é o básico. A lua cheia. Os peixes ficam agitados. Porque eles são a lua cheia. Eles querem ver a lua cheia. É, e aí o mar fica... Não, mano. O peixe nem enxerga, velho. Você entra pra compensar. Cara, quem enxerga? Ele tem olho pra quê? Mano, como não? Se peixe enxergasse, então você não acha que ele ia ficar... Tipo, quando você pesca ele olhando pros lados? Tipo assim, quem que é essa galera? Tá ligado? Mas eu não entro pra pescar, eu tava com anzol. Tá, mas então se o peixe enxergasse, por que ele ia ficar comendo anzol? Sabendo que todo dia some um da família dele. Porque o anzol se disfarça com a comida, né? E a linha é transparente. Mas onde os peixes tem a reunião de desconfiar que toda semana some um? Verdade. Semana passada, sumi. Não é assim. Mas é que um monte de gente que some, nós nem sabe. É, entendeu? Tá, mas não tá sempre entre nós, né? Isso. Nem os peixes. É, mas tipo, pesca e pague. É. Numa lagoinha, os peixes todos não se conhecem. É tipo um bairro, mano. Mas aí é o trabalho dos peixes, né? Que eles tão lá pra ser pescado. Mas aí como que é? Como que funciona? Pô, você ficou sabendo? Creitinho foi semana passada, não voltou ainda não. É assim? A próxima sou eu. Ele já sabe que é isso. 3 a 2, hein? O cérebro do peixe é do tamanho de amendoim. Não existe cérebro. É do jacaré, Ninho. Cérebro! 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 Vai virar a piada da largatiche e o jacaré? Do nhacaré? Se vocês der eu conto. Conta aí, cara. Essa maré tá subindo pra caralho, irmão. É a lua aqui. Ele não vai molhar o celular, não? É a lua? Uhum. Ah, tem a ver a maré com a lua? Tem. Traga de roupa, ele já volta. Ai, meu. Sério? Uhum. É que é muito longa a discussão aqui. Se a gente pegar pra falar de novo, a gente se perde. Total. Mas, resumindo, é plaga tectônica. Hoje, cálculo. Nossa. Cálculo? Cálculo? Estudei negócios jurídicos. De novo? O que você calculou? É a derivada, pai. Ah. Isso aí é boa. Ah, vira muito. Vai nos explica. Dividida por partes. É, já tá subindo mais, viu? Essa maré tá subindo mesmo, véi. Tá, eu tô falando. É, é, é. Tá ficando de noite, né? O meu celular vai embora. Que isso? Quem é esse? É o pessoal. O pessoal tá chegando com a gente. Uhum. Quem é? Eu já vou quebrar. Ai, cara. Eu não tô pagando muito pra ver não, rapaziada. Maravilha. Você vai nascer. Ah, é do Gui. Você passou lá aqui no meu lancer. Perdão, Gui. Tá, vamos lá. Tá, vamos o primeiro ponto. Eu acho que melhor falar do que aconteceu agora, né? É, fala. Que isso. Não, chefe. O 02 lá do Russo, que é os caras que vêm de Ataxes, eles mandaram uma lock pra gente ir ali na indústria. E meio que roncaram pra cima da gente. Eu acho que esse é o termo que dá pra usar. Por conta que o patrão passou um lote da Tec, da Scorpion, né? Principalmente sobre a Tec, falando que era silenciada e tal. E aí a gente tá tendo um feedback dos outros grupos falando que não tá realmente silenciada, que tá chamando a polícia e tá mesmo, né? Tanto que o pessoal passou isso e aí rolou um, como posso dizer, uma discussão ali, né? Quem na brisa, ouviram? Sim. Ele falou umas coisas aí. É, quem que é o chefe de vocês e para lá, né? Ele questionou nosso trabalho. Exato. Se a gente não soubesse trabalhar e eles queriam discutir diretamente com o chefe. Sendo que é algo... Como que eu posso te falar? A gente recebeu um lote danificado. A gente não sabia sobre essa danificação nesse lote. A gente veio saber no decorrer do processo. Porque outras pessoas vieram falar pra gente. Aparentemente, o Boltz foi falar com eles ontem e falou que eles iriam ficar com a taxa dessas nossas armas. Só que ele não passou nada disso pra gente. E meio que, pra ele lá, a gente tava meio que queimando ele, vendendo as armas a esse estilo. Dizendo que já tinha silenciador, que não ia precisar. Aí meio que foi essa parada aí que... É, um ruído na comunicação, provavelmente, que aí até quem falou do Boltz, a gente falou que a gente vai marcar uma reunião com ele e tal. Mas rolou um... Um estresse vinho, né? A Didi ainda foi falar da questão de que o que ele vende é pra outra coisa e não sei o que e tal. Ele ainda puxou a arma e falou, isso aqui é estética? Começou a dar tiro lá. Ai... Não paciência. Ai, eu não tenho paciência, velho. Eu tenho que ficar de boa, mano. Então... Enfim. Aí foi isso, chefe. E aí... O... O mais cedo aí, a gente foi lá no Cirilo, que é o cara que tá com a outra lavagem. E praticamente ele ofereceu um contrato pra gente de exclusividade, oferecendo lavagem a 35%. E aí é uma parada que eu acho que... Né... Essa parada de exclusividade é uma coisa que eu acredito que seja com o senhor. O Didi lembra também do... A Pipi fazia 40%, então, né? É... Até onde a gente saiba, sim. Só que relacionado aos negócios, eu não sei se uma exclusividade seria legal. Eu não sei também se a Pipi vai fazer essa parada de exclusividade. O que a gente pode fazer é virar pra Pimenta e falar, ó, a gente conseguiu 35%. Porque quando ela falou comigo, ela falou que é porque tabelado passaram isso pra ela. Às vezes, se ela conseguir bater a mesma porcentagem... É, então... Eu acho que seria interessante fazer a reunião também, porque ele tinha passado um valor bem abaixo desse antes, entendeu? E aí, hoje lá, ele falou que... Ele foi pra lá e o mais baixo que ele conseguiria fazer com a exclusividade seriam os 35%. Só que eu falei pra ele que, assim, eu não acho interessante nem fechar a exclusividade com ele, nem com a Pimenta, pelo quesito de... A gente nunca sabe o que pode acontecer na pista. E aí, a gente tá com uma exclusividade com um deles. Tem algum BO na pista e eles não querem fazer o serviço. E aí, a outra pessoa não vai querer fazer o serviço porque a gente tinha exclusividade com o outro. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu também acho. E eu não quero que o contrato de comercial nenhum possa a gente resolver nada na pista, tá ligado? Nós três da gente, a gente não concorda com esse negócio de exclusividade. Uma porque acaba... Fortalece um mais e o outro menos. Isso não é legal. E ele até falou assim, ah, mas coisa de pista eu prefiro resolver na conversa, não sei o quê. Não gosto muito de não sei o que lá. Só que eu falei pra ele, eu acho que coisa de pista a gente resolve na pista. Sim. Conversa a gente resolve na conversa. Como assim, resolve na pista? Ele tava querendo falar o quê com isso? Não, ele não falou nesse sítio. Eu falei, tipo assim, se acontecer alguma coisa entre a gente na pista, a gente tem que resolver na pista. Se não, tipo, negócios e valores, etc e tal. E ele falou que ele prefere resolver nos negócios, porque ele não é muito de resolver as coisas de Natal, entendeu? Faz sentido. Ele tá com uma galera lá na casa dele, ele tem uma parte do pessoal que faz um serviço legal de lixo, etc. Até que ele falou que não é pra gente falar com esse pessoal lá, ele passou a questão dos uniformes e um monte de detalhes específicos. Eu até ia levar uma grana, mas por conta dessa parada de exclusividade foi o que a gente ficou meio que pé atrás de não fazer. Justamente porque acaba, né, que faz exclusividade com um e aí o outro perde. Enfim, a gente tava até pensando nesse negócio de revezamento porque tá rolando concorrência. Eu falei com ele que não, que a gente não vai fazer nada de exclusividade e que, infelizmente, pros negócios pra gente não é bom ser exclusivo com ninguém. Fechado. Agora, esse negócio do ataque, eu não entendi ainda. Tiro pro alto e tudo mais, é... Das outras vezes que fez reunião com esse cara, qual que é o nome dele? Russo. Ele já tinha roncado assim alguma vez? Não, 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 com a gente não. Foi o que eu falei com as meninas. Ele reclamar da forma que a gente tava apresentando. Se ele achou que prejudicou ele, beleza. Mas, assim, eu achei bem sem notão ele falar assim, eu quero falar com o líder de vocês, o dono da porra toda aí. Aí eu falei, não, entendi. Quando a gente se apresentou pra vocês, a gente se apresentou como corpo da gerência que ia ficar responsável pelas negociações. Ah, não, mas gerência não resolve nada. Falando por frente é diferente. Eu falei, tá, mas a gente não tem isso. A voz dela tá meio ruim, né? Então, se você quiser negociar é com a gente, isso não. É, e foi a hora que a Kim mencionou o Boltz que... É, porque assim... Porque não tem... Mesmo que você bote sua casa, você não vai conseguir resolver nada. Exatamente. Porque isso é um assunto do Boltz, entendeu? Então, não vai resolver nada. A não ser que você queira, né? Se quiser, tudo bem. Mas não vai resolver o problema dele, que foi isso que eu falei pra ele. Então, tem que ser algo que o Boltz tem que estar lá, entendeu? Ele falou de marcar uma reunião com a gente, com o Boltz, juntos, que eu acho que é até melhor, mano. Já resolve isso e para de falar. E que aparentemente não vai resolver também, porque o Boltz parece que ele pegou uma viagem aí muito longa. Sim, é verdade. Então, não sei. Não, rapaziada, a gente sabe resolver nossos problemas sozinhos também, velho. Não, é porque é a questão do lote lá que o Boltz falou para ele ontem, que ele ia ficar com o attache das nossas armas, entendeu? Ele que vai fabricar o attache das nossas armas. Então, tipo, é uma informação que nós também não tínhamos, entende? Então, não tem como a gente levar para frente sem saber em relação disso. Então, não tem como ir para frente, assim. Tá, próxima reunião aqui com ele, eu quero estar presente, tá? E quem manda a localização é a gente, se eles quiserem ir, eles vão. Se não quiser também, fica sem. Sem problema. Até lá, sem negociação com esses caras. Fechou. Fechou? Vambora. Fechou chato. Vou letar. Eu preciso tomar um chazinho lá na mansão. Chá de quê? Ah, do que tiver, da cidreja, camomila. Ah, entendi. Esse aqui era esse aqui. Quando minha ex falou isso, ela foi embora com o maluco. Como assim, cara? Iruda. Ou, só entre nós. Nem achei top a atitude desse 02 deles. Bem esquentadinho. Olha o que acontece. Nesse tipo de reunião, eu acredito que é onde os caras vão fazer tipo assim, ó. Vou roncar aqui. Se der certo, eu já sei quem que é superior, tá ligado? Uhum. Os caras roncaram, falaram. E tipo, a gente voltar, tipo assim, ah, não vou discutir, deixa pra resolver com o patrão. A cabeça baixa. Aí ele já meio que sabe quem que tá mandando na parada. Entendeu? E independente. Se a gente ficar nessa, irmão, de ah, deixa pra discutir com o patrão, não vamos discutir, não. Vai chegar uma hora que o patrão não tá aí, você sabe quem que é cobrado, né? Então, independente de se o erro foi nosso ou do lote do patrão, isso não dá o direito do cara falar assim. Exatamente. Ele tá achando que ele tá falando com o quê? Ele nem tem essa intimidade toda. Exato. A gente não é palhaço. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém trouxa aqui não, viu? Eu tenho cara de trouxa? Ninguém tem cara de trouxa aqui, viu? Ninguém tem cara de trouxa. Mas perda, tá ligado? Ah, mas eu quero falar com o patrão que com a gerência não resolve. Eu nunca nem te vi, amigo. Você resolve com quem vai ser falado. Dá seus pulos, amigão. Se não quiser isso, dá seus pulos e se vira e arruma, então. Entendeu? É isso que eu precisava que a gente falasse. Enquanto a gente ficar tipo, ah, deixa pra lá esse negócio pra não dar estresse, vai dar merda. Na hora nós vamos só... O que é isso? O que é isso? Mordido, né? O que que você fez? Que eu não tô dirigindo a câmera assim? Nós vamos ali comprar um combi. Ele me mordeu. Ah, eu ganhei com o meio. O dia da casa dos caçadores. Sabe o que eu ando percebendo sobre você, Conor? Quando você tá bravo, você fala muito melhor. Fala melhor? As palavras mais organizadas. Entendeu? Mas... Verdade. Você para pra pensar. A adicção não funciona quando eu não tô bravo. Já percebeu? Aham. É foda. Líndia, toma cuidado com o meu carro. Eu acho que isso é bom, pô. Entendi. Tranquei, viu, gente? Olha que esse carro não tá tranquilo ali. Tá aberto. Ai, eu tô com uma fome. Vocês querem comer pizza do que hoje? Ah, o que vai pagar é o Conor. Ei, eu tô com uma fome. Tá do birão, paga. Pode falar, pode falar. Ai, meu Deus. Tem pizza do que aí, amigo? Tem pra mim aí uma pizza de frango com catupeli e um Spite. Spite? É um laranjas. Só tira essa roupa. Que frango aqui tá novo? Ô, Ninja. Oi, meu. Você gosta de pizza de Alit? Alit? É. O que é isso? Sei lá, mas eu sei que é ruim e forte. Passando aqui a pizza e vou pegar aqui, vou ser fricotação, hein, fechou? Alit? Meu pizza de aspargos. Já vou ir comendo aqui, velho doutor. É moro. Se você é vegetariano, significa que peixe você pode comer. Não. Tem que ficar mais. Não, tem que ficar mais. Fica... Não, peixe não. Peixe não? Você não pode comer nada de animal. Não. Você pode comer de animal. É derivado, mas você não pode comer um animal. O animal não pode. É vegano, você não come nada de animal. Então japa, você não pode também. Só se não tiver peixe. E leite, que é derivado da vaca? Leite pode. Aí é coisa de vegano. Já vou. Vegano não come nem derivado. Se eu não me engano, é isso. É isso aí, isso aí. Não, cara. Vegano não é da carne, velho. Safinho, safinho. Valeu, irmão. Tudo é da carne. Tudo é da carne. Vegano não come nenhum tipo de carne, nem derivado. Nem queijo, nem leite, nem nada. É só o que vem da planta? Uma pizza crua e um refri. É. Tipo uva. Uva. É, uva pode. Batata frita. Valeu. Valeu, pode sempre. Próximo. Batata frita não pode. Tem gordura. Doutor. Vegano só com gordura vegetal. Aí pode. Pode. Caraca, é verdade. Nossa, velho. Doutor. Uvo pode? Consegue. Dá 800. Uvo dá galinha, né? Doutor. Já parou pra pensar que tipo assim... E se você for tipo... E se você for tipo... Você não pode comer tal coisa, mas um dia você sem querer come uma mistura e descobre o que tinha. O que acontece? Aí, gente. Reinicia. Zero dias veganos. Caralho. É vulgar a mente da pessoa. Dá 800. Resetou. É, tá na conta dele aqui ó. Tá na conta do... De boné. O birão paga. É, tá na conta dele. O birão paga? Tá na conta dele ali ó. De jaqueta. Um combo? Um combo também. Isso. Deu quanto moço? Pera aí. Vai dar... 1.600. É na conta dele lá. Como não? Um combo por favor. Caralho. Essa... Essa pizza aqui é vegana né moço ou não? É. Como é peito a massa dela? Pegamos você no pulo hein moço, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, mas agora eu quero raço moçomão. Agora só sai daqui com meu dinheiro de volta. É o Igor que fez. Superiu meus valores, tá? Eu falei que não ia comer derivado. Eu estudei isso hoje, tá? Eu estudei isso hoje. Aí você pegou ela. Se tiver algum uvo, alguma manteiga. Mas eu quero um combo também. Um combo? Pegar ali. Pode vir o próximo. O que que você vai precisar irmão? Nossa. Vamos tacar a madeira aqui. Oi, oi. Tá pronto mesmo? Mota lenha na fogueira ninja. Pizza ou sushi? Oi? Pizza. Aqui não vem de sushi. É um gato. Quem vai querer? Quem vai querer? Qual que é o nome dele? É Lucas. Eu vou sovar a massa. Sovar a massa. Não, não. Eu tô esperando ele. Eu tô... Já peguei já. É... É... Quanto que tá? 3.000. Pode passar aí, galera. É isso que ele vai pagar mesmo, doutor. É isso mesmo. Valeu, gente. O que sempre? Pagou, doutora. Pagou, valeu. E aí, mano? É a primeira vez que eu vejo... Caralho, achei que o Beirão ia fazer alguma traquinagem, mano. Não. Teve um cara, Beirão, que aproveitou do desconto do hospital e ainda não quis pagar, mano. Nossa, foi mesmo, mano. Não, que isso, mano. Ele ainda pagou de louca, hein, Beirão. O cara ensinou aí que tem um tal do desconto do hospital, mano. Parece que funciona, viu? Parece. Porque tem nada, né? Você vem aqui... Isso é tipo assaltar um idoso, não é não? É, não. Nossa, mano. Caralho, isso é muito pesado, mano. É. Tá vendo como eu tô feia hoje. Não, moça, tá tudo bem. Eu já não sei. Não, nada. Então, tá só. Ô, Piro, tem um probleminha também, mano, que eu queria te falar antes de tudo.